Fala galera linda do canal Rodocassete, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de um ator que todos gostam muito e ontem como teve o Oscar e ele ganhou o Oscar de melhor ator principal, vamos fazer a homenagem com os 5 melhores filmes de Sir Anthony Hopkins e os seus 5 melhores filmes. Se você gostou desse conteúdo já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora saber agora quais são os 5 melhores filmes de Sir Anthony Hopkins. Em quinto lugar, um marco, o filme Encontro Marcado. É um marco na carreira dele, é aqueles filmes que falam de histórias da morte, sobre como a morte voltaria se fosse o caso para buscar alguém. Esse aí é uma trama que já vem sendo falada desde lá atrás quando Ingmar Bergman fez o sétimo selo e ainda é uma coisa repaginada por vários. E aqui a direção é de Martin Breast, ele está bem dirigindo esse filme, ele é um diretor muito conhecido por também ter dirigido Perfume de Mulher. Então nesse filme aqui, ele vai contar a história de um cara que é um magnata da mídia, que tem a sua filha queridinha. E a sua filha sai um dia na rua e se apaixona ali, troca olhares apaixonados por um cara ali. E esse cara, ele é atropelado naquele dia e morre. E a morte se apropria do corpo desse cara para voltar para buscar alguém. E esse alguém é justamente esse magnata da mídia, que é o pai da garota. Então vai ter esse encontro, a garota vai ver aquele rapaz com quem ela se apaixonou. E na verdade é a morte que está no corpo daquele rapaz, querendo buscar o pai dela. Só que a morte vai negociar meio com ele ali, querendo ter uma aventura, conhecer ali o mundo real. Vai retardar de levar ele com tanta pressa. E o Anthony Hopkins faz esse magnata da mídia de forma muito boa, sempre com um olhar que é um olhar que você desconfia e acha angustiante. O Anthony Hopkins faz o papel com leveza. O filme tem um pouco ali de pegada de humor, de drama, também de suspense. E é um filme que ele vai ali enganando a morte, retardando o tempo que ele tem de vida. E o elenco de apoio também está muito bem. O Brad Pitt faz o galãzinho, o garoto ali que se apaixona pela menina. E depois vira ali a morte. Então o Brad Pitt está muito bem. Ele trabalha com o Anthony Hopkins muito bem. Eles têm ali uma sinergia para trabalhar junto. E a Clyde Forlani faz a filha dele ali, faz a jovem bonita que se apaixona. E ela está muito bem e bem elegante também no filme. É o quinto melhor filme dessa lista, Encontro Marcado. O quarto melhor filme na nossa lista é o filme Lendas da Paixão. É um filme bem clássico ali para quem gosta de filmes de romance e filmes ali de época. Tem várias coisas ali. Tem o pessoal cavalgando nos cavalos. Tem o lance da ambientação também. Das casas antigas, daquelas casas de veraneio. Então é um filme bem ambientado. Tem um figurino excelente esse filme. No Lendas da Paixão, três irmãos vão entrar em um embate. E o pai deles vai ser o mediador desse embate aí. Para não deixar os irmãos se matarem. Três irmãos. Um mais novo, protegido por todos. O outro é um cara que conviveu com índios. Ele é um cara um pouco mais selvagem, mais burukutu. E o outro é um cara mais gentler. Um deles vai para a guerra, que é esse irmão mais novo. E nesse período, o outro irmão que conviveu com os índios vai buscar a sua esposa e trazer para aquela casa de veraneio do pai. Eles vão ficar ali um tempo. Só que os outros dois irmãos vão se apaixonar por essa mesma garota, que é a mulher do cara que está na guerra. Então, é um filme meio foda ali. Porque vai ter um embate familiar muito grande de três homens apaixonados pela mesma mulher. E um filme que vai trazer o Anthony Hopkins como pai deles. E o Anthony Hopkins, nesse filme, ele vai ter que mostrar todo o seu poder de atuação. Porque ele faz a maior parte do filme como um cara ali que está forte e esclarecido. E daqui a pouco, ele sofre um derrame e volta fraco e debilitado. Então, o Hopkins mostra muito bem como que são esses personagens que ele consegue mudar. Fazer um personagem da água para o vinho. E ele faz muito bem os quadros de personagens já debilitados. O Hopkins dá um show de atuação. No elenco de apoio, tem o Brad Pitt novamente. Eu já falei do Encontro Marcado. O Brad Pitt está muito bem. E ele faz o cara ali o mais selvagem da trama. E ele está, naquela época, cabeludo. E naquela época que ele era um galanzão. E todos gostavam de assistir os filmes de Brad Pitt. E agora, um filme que Anthony Hopkins dá nó até no vento. Vamos falar do filme Um Crime de Mestre. Esse filme é um filme muito bom. Para quem gosta de suspense policial. Aqueles thrillers de crime. É um filme bacana. Um dos melhores nesse segmento. A direção aqui é de Gregory Hoblitt. E o filme realmente é muito bom. Conta a história de um cara que deu um tiro na cabeça da sua esposa. E é fácil condenar o cara. Porque, praticamente, tem as confissões à Clara. E ele dá um tiro na cabeça dela. É um assassinato a sangue frio. E um cara que é um promotor público. Muito conceituado. Que venceu 97% dos seus casos. Vai ter esse último caso aí. Que está praticamente solucionado. Então ele vai ali, meio que só esclarecer. Mas aí que o personagem de Anthony Hopkins. Começa a dar nó nele. Ted Crawford. Esse personagem incrível. Que o Anthony Hopkins compôs. Ele faz toda a confissão. Mas depois cria um labirinto ali. E no final das contas ele fala. Tá, te contei tudo isso. Agora eu quero que você prove. E aí começa uma trama de várias coisas. Procurando as provas. O Anthony Hopkins tentando fazer com que a sua confissão não seja válida. Procurando a absolvição. E vai ser um embate entre Anthony Hopkins e Ryan Gosling. Que também está muito bem no personagem. O Ryan Gosling é um jovem ali. Cheio de poder. E ele tem que dar uma de que está sempre no controle. Só que o Anthony Hopkins. Sempre fazendo aqueles papéis perspicaz. E sagaz. Dos caras que consegue dar nó em todo mundo. E ele consegue sempre plantar a dúvida. A desconfiança. E ele é muito bom fazendo o papel de pessoa perspicaz. Ele dá show em um crime de mestre. E agora vamos falar do filme The Father. Ou A Brasileirado Meu Pai. É um filme que o Anthony Hopkins venceu seu segundo Oscar ontem. É um filme maravilhoso. E vai contar histórias ali de um idoso. Entrando num estágio de demência bem cruel. O filme é de Florence Eller. Que é o mesmo cara que escreveu a peça. Então ele fez a peça. E depois adaptou para o cinema. E isso fez com que ele ganhasse o Oscar de melhor roteiro adaptado. O filme vai contar a história de um rapaz que nega de todas as formas a ajuda de sua filha. No caso dele estar com demência. E estar perdendo um pouco o sentido das coisas. Então a filha quer arrumar uma nova cuidadora para ele. Sendo que ele já esnobou a cuidadora anterior. Que entraram em atrito e não trabalha mais para eles. E quer arrumar uma nova cuidadora porque ela pensa em se mudar com o seu novo namorado. E ele acha que tudo isso é uma trama para lhe roubarem a casa. Ou para lhe colocar em um asilo. Então ele é um velho que apesar de confuso tem seus momentos de lucidez. Ou que ele acha que está lúcido. E aí ele começa a ficar perspicaz. E ele começa a querer esculachar tanto sua filha quanto a nova cuidadora. E o filme vai passando por isso. A montagem do filme é sensacional. Tem os diálogos que eles ficam em looping. Então você fica muito perdido. Você fala cara o que está acontecendo aqui. E as personagens também mudam conforme ele vai esquecendo o rosto das pessoas. Tem hora que chega uma personagem que era para ser a irmã dele. Mas é outra personagem, outra atriz. Então você fica pensando o que está acontecendo. E é um filme que tem um suspense muito bom. E vai deixar você ligado, ligado na tela da TV. O filme traz o Sir Anthony Hopkins em seu melhor papel no cinema. No que diz respeito a atuação. Ele dá ali um show. Quando é para chorar ele chora. Quando é para estar debilitado ele está. Quando é para sapatear ele sapateia. Quando é para estar perspicaz e algazal fazendo da vida dos outros o inferno. Ele também faz. Então é um filme cheio de camadas. E um filme feito para ele atuar. O próprio diretor quando recebeu o prêmio de melhor roteiro adaptado. Ele falou que esse filme ele escreveu o personagem pensando no Hopkins. E ele ama e idolatra Anthony Hopkins como um dos melhores atores do planeta. O elenco de apoio também tem Olivia Coman. Que faz o papel da filha dele. Que está sempre tentando ajudar ele. Mas só leva a pancada. A Emoji Putz também aparece no filme. Fazendo ali a nova cuidadora Laura. Que tem ali a missão quase impossível de cuidar desse velho teimoso. E o filme vai ter uma dramaticidade muito forte. E quem teve pessoas na família que tem Alzheimer ou demência. Vai se identificar muito com essa pérola. E para finalizar. É sempre aquele filme que não poderia ser diferente. A trilogia do Renable é muito boa. E o primeiro filme. O Silêncio dos Inocentes. É o que vamos falar aqui. Não colocamos os três filmes na lista. Porque senão ia ficar uma lista muito repetitiva. Mas a primeira dica que eu dou antes de falar do filme. É assistam os três. Assistam o Silêncio dos Inocentes. Renable. E o Dragão Vermelho. E vamos falar hoje do Silêncio dos Inocentes. A direção aqui foi entrega para Jonathan Demme. Que fez uma direção muito sucinta. É um filme que. Apesar de ser baseado muito em diálogo. E investigação. Ele não é um filme chato de se ver. Porque o personagem do Anthony Hopkins. Faz com que o filme tenha atenção. O tempo inteiro. O filme conta a história. De uma garota que foi sequestrada. Por um tal de Buffalo Bill. Que é ali um serial killer. Que está sequestrando garotas. Tirando peles dela. É uma coisa meio bizarra. E Hannibal Lecter. Que é um cara que está preso. Há muito tempo. Vai ser quem vai poder. Ajudar. E dar informações. Sobre de como pegar esse assassino. Tem ali uma detetive. Que é a detetive Starling. Que vai ter que mediar. Essa conversa. Com o Dr. Lecter. Que é difícil de lidar. Mas ali com ela. Ele pega uma certa intimidade. E consegue fazer uma troca. Você me conta um pouco da sua vida. E eu te conto um pouco. De como pegar o Buffalo Bill. Então ele faz essa brincadeira aí. Porque ele é um cara que fica meio que chavecando ela ali. E ela vai caindo na dele. Mas também arrancando as informações que precisa. E com todo o cuidado. Que o cara é um cara muito perigoso. Na primeira cena você já percebe. Porque ele está ali em um vidro. Em uma cela meio especial. Que você não pode chegar nem perto. Toda vez que ele vai sair. Os caras colocam uma camisa de força nele. Amarram ele dos pés da cabeça. E também colocam a focinheira. Que ficou clássica essa focinheira. Para o cinema. Então é um cara extremamente perigoso. Porque quando ele pega as suas vítimas. Ele é um canibal. Ele come as suas vítimas. E ele já tem umas 14 vítimas ali. Então ele está preso. Por tempo indeterminado. Mas talvez ajudando a capturar Buffalo Bill. Ele ganhe algumas vantagens. Então o filme vai falar sobre o Dr. Lecter. Ajudando a garota Starling. A conseguir pegar o Buffalo Bill. Que sequestrou uma garota. E precisam que pegue ele. Antes de que ele faça mal. A essa garota. Então o filme tem ali também. Uma corrida contra o tempo. É um filme violento. Apesar de ser um filme parado de diálogos. É um filme bem violento. E as cenas de canibalismo. São bem fortes. A atuação de Anthony Hopkins. Novamente está perfeita. Em diálogos. Em trejeitos. E quando é para você ter medo dele. Você tem muito medo. Ele é imponente no seu papel. O elenco principal ainda traz a Judy Foster. Que faz a Starling. Que é a detetive. Que está o tempo inteiro em cena. Tem até mais tempo de cena que o próprio Anthony Hopkins. E ela está muito bem no papel. Sendo uma garota que consegue arrancar algumas confissões. De um grande assassino. Ela consegue não demonstrar medo. E consegue demonstrar medo. Em momentos diferentes. Ela faz um misto desses sentimentos. E ela vai muito bem no seu papel. O Silêncio dos Inocentes. É um filme tão bom. E tão clássico. Que foi o terceiro filme na história. A ganhar cinco Oscars principais. Venceu o Oscar de melhor filme. Melhor roteiro. Melhor direção. Melhor ator principal. E melhor atriz principal. Então venceu os cinco prêmios importantes. No Oscar daquele ano. É um baita clássico. Se você não viu. Veja. Silêncio dos Inocentes. Renable. E Dragão Vermelho. Que são baita filmes. E se você chegou até aqui. E gostou da lista de cinco filmes de Sir Anthony Hopkins. Que agora tem dois Oscars. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like. Ative o sininho. E quem puder e quiser. Seja membro desse canal. Para que a gente faça muito mais resenhas. Listas. Dicas. Falha de premiações. Então vá lá. Se puder. Seja membro. E ganhe vantagens. E vídeos exclusivos. Valeu galera.